Tudo começou porque o nosso caixa estava muito defasado e a gente estava com problema de grana. O que estava pesando mais era a portaria orgânica. Aí nós resolvemos pesquisar uma portaria virtual. Nós pesquisamos algumas empresas e chegamos na IntegraCorp. A IntegraCorp teve a melhor proposta, equipamentos modernos. Eles nos passaram uma segurança muito boa. A estrutura deles foi o que mais conquistou realmente a gente. Nossos custos de terceirizados, eles passaram a uma redução de 50%, praticamente. Qualquer tipo de problema que eu venha a ter, se eu estiver desconfiada de alguma movimentação, eles estão sempre à disposição e eles também estão sempre ligados em tudo que está acontecendo aqui. Porque agora a gente não tem mais porteiro. Não existe mais um porteiro presencial. Mas assim, a segurança que a gente tem, pensando que tem várias câmeras olhando para o nosso condomínio, isso traz uma certa tranquilidade para a gente. O sistema oferece vários tipos de acesso, que é, isso eu estou falando para o pedestre morador, tá? O nosso escolheu dupla confirmação, que é a tag com senha e aplicativo. Vou mostrar para vocês, com tag e senha, com acesso liberado, ok? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Muito rápido. E muito prático. E olha que legal, o visitante, ele pode entrar com o convite do morador, através do QR Code. O morador vai mandar via SMS, esse é QR Code, e o visitante não precisa fazer nada aqui, ele só vai passar no leitor o QR Code e o portão já vai abrir. Isso facilita muito. Aí a outra opção, ele não vai ter o convite, ele vai ter que se identificar no interfone. De que forma? Eu vou simular para vocês. Real Vilas Europa, Leila, bom dia. Bom dia, gostaria de ir na casa 6. É visita? Sim. Me informa seu RG, por favor. 34454545. Qual é o seu nome, senhora? Dóris, Iloá, Costa, Perídea, Santos. Dá uma olhada na câmera para me deixar uma foto no seu cadastro. Muito obrigada, só um momento, tá bom? Senhora Dóris, a senhora está liberada, pode entrar. Ok, obrigada. De nada. Viu como é fácil? O mesmo processo usado para o pedestre, é usado também para o veículo. Isso tudo com muita modernidade. Modernidade e economia é o que a gente precisava. E a IntegraCorp conseguiu nos entregar isso. Obrigada. O mesmo processo usado para o efeito Tipo 1 Tipo 6